Essa é a Escola Nossa Senhora da Assunção, uma instituição de ensino fundamental do 1º ao 9º ano. Localizada em uma comunidade do interior do município de Itacoari, passou por uma reforma geral na cobertura, sanitários, instalações elétricas internas, um investimento de mais de 1 milhão e 600 mil reais. A cerimônia oficial da entrega da obra aconteceu nesta quinta-feira. Os alunos prepararam apresentações especiais e emocionantes. O governador José Ivo Sartori prestigiou o evento. A gente tem que saber que nada acontece se todo mundo não ajudar. Eu espero que esta escola, depois das obras que tem aqui, ela não tenha nenhum lugar ocioso. É preciso ter criatividade e juntar as peças e buscar a comunidade para que ela tenha a oportunidade de ocupar melhor um espaço público dessa natureza. A obra foi concluída em julho do ano passado. Com as melhorias, a vida dos estudantes e dos funcionários mudou. É uma mudança muito grande, né? E uma alegria também, porque nós, tendo condições de trabalho na nossa cidade, na nossa escola, né? É proporcionando para os alunos um ambiente acolhedor, um ambiente onde eles realmente merecem, para eles poderem terem as aprendizagens necessárias, e os professores terem condições de darem aula. Isso é um marco muito grande para nós. düşün�를 ao nosso lado. C неверо de Rei. Eu vou você, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. E aí, tchau. Tchau, 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 tchau.